Hey galera, no vídeo de hoje eu vim dar notícia pra vocês sobre o Roblox Esse é o assunto mais comentado no momento nas todas as plataformas digitais E eu né, que tenho que ficar por dentro de tudo isso, até porque eu amo Roblox, eu sei que vocês também amam Tem uma galerinha top pessoal fazendo live agora nesse momento aqui no YouTube E dando notícias pra vocês, então é claro que eu vim trazer notícias pra vocês aqui do Roblox Vamos começar então com a primeira notícia que foi que o Roblox postou lá no Instagram deles, oficial Sabemos que você está tendo problemas para usar o Roblox, agora lamentamos E estamos trabalhando muito para que as coisas voltem ao normal Gente, eles estão trabalhando muito pra que voltem ao normal E fica até o final do vídeo que eu vou falar o horário que eles vão voltar E eles também colocaram na descrição dessa publicação lá no Instagram Atualização Ainda a fazer processo na falha de hoje, continuaremos a mantê-la atualizados Mais uma vez pedimos desculpa pelo atraso Sabemos que a interrupção não estava relacionada com quaisquer experiências ou parcerias especificadas na plataforma Tá ruim esperar? Tá, né gente? Faz 24 horas que a gente está sem o Roblox, faz E a gente está ficando louca aqui sem jogar Roblox, mas... Porém a plataforma do Roblox, pra quem tem PC Está aparecendo a hora exata que o Roblox vai voltar E são exatamente as 2 horas da tarde que o Roblox... Isso gente, vocês ouviram bem 2 horas da tarde É a hora que o Roblox retorna pra gente Contagem regressiva, galerinha Então já coloca o seu celular para carregar Esquece tudo que vocês vão fazer mais tarde E já não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Porque daqui a pouco tem uma super live Daqui a pouco o Roblox volta, né? Se Deus quiser Então estaremos fazendo uma live 1h30 da tarde Daqui a pouco pra vocês Ficaremos aqui grudadinhos, né? Esperando aqui o Roblox voltar às 2 horas da tarde Quando der 2 horas da tarde Vamos ver se o Roblox volta E vamos ver as novas atualizações Tudo certinho junto com vocês Jogando com vocês E é claro, sempre dando o nosso melhor Então gente, esse foi o vídeo de hoje Trouxemos aqui para vocês algumas notícias Traduzidas para vocês Especificadamente a hora que o Roblox vai voltar Lembrando mais uma vez Que esse horário só aparece para quem tem PC Lembrando que se o Roblox não voltar certinho Às 2 horas da tarde É bug do Roblox Ou porque tem muita gente tentando entrar Na minha opinião Está vindo uma super nova atualização Talvez seja daqueles bonecos 3D, né? Não sabemos Agora é só esperar, né? Galerinha top das galáxias E é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero mais que tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Para apoiar o canal E se inscreva para mais vídeos como esse Comente aí embaixo a sua opinião Sabe tudo isso E é isso Beijos Bye Até daqui a pouco na live